Olá amigos do meu canal no YouTube, meu nome é Demóclis Rocha, eu sou professor de matemática e apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Se uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero, cujo volume é igual a 10 raiz de 3 sobre 7π cm³, então o volume dessa pirâmide em cm³ é igual a... Aí você tem os itens. Amigos, pausem o vídeo, tentem resolver. Vamos agora partir para uma resolução. A figura que representa a situação é a seguinte, você tem um cone dentro do qual está inscrita uma pirâmide regular hexagonal, a base é um hexágono, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o volume do cone é igual a 10 raiz de 3 sobre 7π cm³. A gente sabe isso. O que a gente quer? é o volume da pirâmide, certo? Bom, vamos começar a trabalhar com essas informações. Nós sabemos que o volume do cone é dado por π raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Porque, professor, é a área da base multiplicada pela altura e depois dividido tudo por 3, né? 1 terço da área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a base do cone, né? Então, a área da base é π raio ao quadrado, certo? Bom, a gente tem π de um lado, π do outro, a gente pode cancelar. Se passar o 3 multiplicando, aqui vai ficar 30. Então, a gente chega à conclusão de que r² vezes h é igual a 30 raiz de 3 sobre 7. O que eu fiz? Cancelei π que tinha de um lado e do outro. Passei o 3 que estava dividindo aqui e multiplicando para lá. Então, ficou 30 aqui. Bom, e daí? O que a gente pode fazer? A gente tem que calcular o volume da pirâmide, né? Como que se calcula o volume de uma pirâmide? A área da base vezes a altura sobre 3. 1 terço da área da base vezes a altura, não é assim? Bom, o que é a base dessa pirâmide? Professor, é um hexágono, um hexágono regular, né? A pirâmide hexagonal é regular, ele disse. Então, como que a gente calcula a área de um hexágono, né? Que vai ser a nossa base aqui. Professor, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Muito bem. Porque o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. A área de cada um é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que nessa situação em que o hexágono está aqui inscrito numa circunferência, o que acontece? O lado do hexágono vai acabar correspondendo ao raio da circunferência. Isso é ótimo, porque aí esse R aqui, esse mesmo R aqui, não é assim? Então, a base é um hexágono regular. Como que se calcula a área dele? 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cujo lado é o mesmo lado aqui do hexágono regular e que coincide com o raio da circunferência. Muito bem. Simplificando o 6 com o 4, o que nós temos aqui? O 6 por 2 dá 3, está aqui. O 4 por 2 dá 2, está aqui. E o R eu coloquei aqui na frente. Na verdade, o R ao quadrado, né? Coloquei aqui na frente, não tem nenhum problema fazer isso. A ordem dos fatores não altera o produto. E daí? Observe que aqui em cima você tem B vezes H. Então, surge a ideia de você multiplicar por H de um lado e do outro aqui. E olha onde é que eu inseri o fator H do lado direito. Bem aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu estou multiplicando isso aqui por H, posso comutar, né? E juntar aqui o R ao quadrado com o H. Isso é ótimo. Você já deve estar imaginando o porquê, professor. Porque R ao quadrado vezes H, eu sei o valor. Então, é só substituir bem aqui. Foi o que a gente fez na linha seguinte. A gente substituiu aqui, ó. O R ao quadrado H por 30 raiz de 3 sobre 7. Ótimo! Agora a gente vai só concluir a questão, não é? Porque o volume da pirâmide é 1 terço, né? Da área da base vezes a altura. Então, para concluir, eu ainda multipliquei por 1 terço de um lado e do outro. Então, aqui fica o BH sobre 3 e aqui está aqui 1 terço, né? Aí é só simplificar. Por exemplo, esse 3 e esse 2 aqui juntos, multiplicados, dá 6, né? O 6, simplificando com o 30, dá 5. Aí fica 5 vezes 3, 15. Esse raiz de 3 com esse raiz de 3 dá 3. Aí 15 vezes 3, 45. É só você fazer com muita calma. Você encontra o volume da pirâmide. Vai ser 45, né? Embaixo só sobrou 7. Então, 45 sétimos, né? Centímetros cúbicos. Item correto, item A. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!